E aí? Fala, Harcy! Tudo bom? Deixa eu falar pra tu. Você tem aí aquela espadona bolada que arranca a cabeça dos bichos? Essa daqui, Harcy? Eita! Esse treco pra lá, homem! Eita! E ela já tá no nível máximo, que é o nível 5. Caraca! E quanto que tu quer pra me alugar essa espada aí? Pra me formar umas cabeças de... Mano. House. 100 lão um dia ou 20 um dia se você deixar pegar uma cabeça sua. Tá, tá. Se tiver armadura aí, tira. Tá acabando. Tá no vermelho já. Isso, mais uma. Acabou. Aê, dropou! Meu Deus, que dor, cara! Agora pega o vintão também, pega o vintão também. Tava aí que tá tudo bagunçado aqui os itens, velho. Fechou, te dropei a espada já, te dropei a espada já. Beleza, ó. E outra coisa, você já tá fazendo umas sementes aí por encomenda, alguma coisa assim? Depende muito do que tu quer. Se for do seu mod, sim. Se não, não vem da semente, vem do seu minério. Tá. Então se eu deixar aqui 3 minérios diferentes pra você fazer a semente, você faz pra mim? Beleza, beleza. Manda aí, manda aí. Isso aqui, ó. O elemento. Elemente. Exato. 3, 3 semente. Beleza, beleza, beleza. Eu vou ver como que faz aqui. E depois eu cheguei você cobrando um precinho. Fechou? Fechou, cara. Mano do céu. House é doido, né? Aliás, eu li o que vocês falaram. Eu vou fazer uma armadura. Mano, pra quem não sabe, eu tenho uma picareta boa. Tem uma outra picareta boa. Eu tenho um tridente. Eu tenho um item que me faz voar, gente. Aqui, ó. Meu. Ih, como que eu volto agora? Olha onde eu tô? Eu tenho até uma espadona que arranca a cabeça. Só que eu aluguei ela, né? Como vocês viram agora há pouco. E a única coisa que eu não tenho é uma armadura. Na real, eu tenho uma armadura. Meu Deus. E o que eu tava pensando aqui é que o meu mod, o mesmo que tenha semente de minérios. Esse daqui, ó, que tem semente dos quatro elementos e tudo mais, ele tem uma armadura. Uma armadura de essência. A essência dos quatro elementos. A armadura, que vai do nível de Inferium pro Dentium, pra Tertium, pra Imperium, até Supremium. Eu obviamente quero armadura de Supremium. Ela deve ser a melhor de todas e, se eu não me engano, ela faz até voar. O único problema é que, pra fazer ela, eu tenho que fazer a armadura azul, a armadura laranja, a verde e a verde clara. Que é padrão. Que usa mais de diamante ainda por cima. E pelo que eu entendi, cada peça de armadura usa duas barras de Supremium e dois diamantes. Que significa que usa duas essências. Então, usa oito essências vermelhas pra fazer cada peça. Vamos ver quantas que eu consigo fazer. Eu tenho 149 essências, é isso? Consigo fazer 37 da verde, que vai virar 9 da laranja, que virou 3 azul. Tá, eu acho que não vai dar pra fazer não. Mas eu tenho um plano pra deixar isso melhor. Na real, eu tô estudando formas de melhorar toda a minha base. Não é à toa que agora eu consegui aprender a automatizar minha fornalha. Pode ser bobeira, mas eu tenho esses vidros aqui no inventário. Vamos supor que eu queira fazer mais, sei lá, 10 vidros. Olha só, ele esquenta e aprendeu a fazer. Então, eu tô aprendendo a fazer vários crafting automático de alguns itens. Então, em breve, eu acho que a gente vai conseguir fazer tudo. Até talvez essa armadura. Mas pra fazer isso, eu tenho um plano pra seguir no próximo nível da plantação de minérios. Que vai deixar essa plantação aqui parecendo lixo. Vocês tem ideia de como é boa. Então, já vamos começar a fazer ela. Ah, e um detalhe. Vocês estão ligados que eu tenho essa picareta aqui, mano? Dá muito boa, né? Dá muito boa que ela evolui níveis. Ela tá no nível 5 agora e já tem tudo isso de upgrade. Eu tava olhando e no Minecraft a gente tem 79 upgrades. Comenta aí se vocês querem que eu tente fazer uma picareta com todos. Já que a gente vai fazer isso, tem duas coisas que eu quero fazer. Primeiro é arrumar essa montanha aqui pra poder fazer a plantação. Sim, vai ser uma plantação de verdade agora. E o segundo é ir na minha loja de minérios. Eu quero ver se deu algum lucro ela. Não. Não. Sim. Sim. Não. Não. 55 conto. Muito bom. Agora entra o próximo passo. Eu quero colocar a grama aqui em tudo. Porém, eu sei um jeito legal de fazer isso. Vamos falar com o House. Hars, você tem aquela varinha que eu troco um bloco pelo outro? Tenho, tenho sim. Aluga pra mim, por favor. Na real eu tô vendendo ela, cara. Todos os que vieram pegar aqui eu vendi. Mano, então deixa eu pegar aqui minha carteirinha. Vamos conversar. Quanto você quer nessa brincadeira aí, House? Cara, 50 conto. Foi o que eu vendi pra galera. Peraí, peraí. Essa varinha, pra ela fazer a troca de blocos, eu preciso ter mana, correto? A mana é infinita? Como que funciona? Vai junto. A mana vai junto. Mana vai junto? Ah, então beleza. Então eu vou comprar. Deixa eu pegar 50 aqui. Aqui ó, cinquentão na sua mão. Ah, não acredito que você vai fazer isso comigo, cara. Prontinho, tá pago, amigo. Ó, a varinha e o tablet, certo? Quando o tablet esvaziar, você pode trazer aí que a recarga é grátis. Ah, beleza, beleza. Eu chamo você. Tá, como que eu uso isso aqui? Eu boto o bloco que eu quero trocar na segunda mão ou o quê? Não, você bota o bloco, bota o bloco aqui no chão, aqui. Isso. Aí você fixa nele. Viu, House? Não funcionou, não. Virou dirt. Então não funciona. Não, mas você me deu uma ideia, viu, House? Obrigado, tá? Obrigado, tá? Bota aqui, pelo Deus. Oh, House, tamo junto. Meu Deus, cara. Trolei o House ali, gente. Eu acho que deve ter algum jeito com o meu próprio mod de fazer a grama que eu preciso. Ó, bloco de grama. Para fazer, eu preciso de oito essências de terra que eu já tenho e uma essência da natureza. É fácil assim? Eu só fazer uma semente da natureza que eu consigo com quatro semente verde, uma branca e quatro dessa verde clara, que faz com açúcar, abóbora, cacto. Eu tenho tudo. Meu Deus. Mas não é legal que a primeira vez que a gente vai usar esse altar decorado aqui, né? Engraçado que os meninos estão falando para mim. Mas, oh, esse altar, isso aí não é para criar umas plantaçãozinha bonitinha, fofinha de qualquer bloco, entendeu? Ah, por quê? Daí eles falam assim, então por que você fez tudo macabro, entendeu? Eu não sei. Mas é isso aí. Peraí, eu tenho três essências verdes. Eu preciso de quatro. Peraí, eu acho que se eu fizer assim, vira uma verde, né? Vira. Ainda bem. Meu Deus do céu, gente. Eu fiquei com medo. Coloca a sementinha. Manda um F para o Bruninho que morreu. E alegria. Ó, ficou bem mais da hora agora que está decorada aqui, né? Eu gostei. Prontinho. Semente da natureza. Como eu vou precisar de um pouquinho dela agora, eu vou tirar a semente de naderita, por enquanto. Querendo ou não, a de naderita, além de ter a terra de nível mais alto, que faz as plantações mais rápido. Eu não preciso de naderita agora. Então, plantando aqui vai crescer bem rápido. E como eu tenho dez horas no meu reloginho de acelerar o tempo, a gente faz isso. Já temos vinte e quatro. Mano, eu achei fácil. Bom, vamos deixar substituir, gerando mais aqui. E depois eu coloco a de naderita de volta. Deixa eu só umas coisas aqui para o House também, né? Ah, peraí, o House não está aqui. Deixa eu dropar para ele, mas ele meia, caso ele precise. Ó, caso ele precise, agora vai ter. Selecionei a grama e vamos ver se vai funcionar agora. Trocou. Mano do céu. Gente, olha isso. Ih, aqui eu não queria que trocasse não, mas já trocou, agora foi. Ah, não vou mentir que eu estou feliz com isso daqui, mano. É muito prático. Mano, como assim? Eu troquei tudo aqui por grama ultra rápido. Mano, eu não consegui acabar com toda a grama que eu tinha. Pronto, acho que assim está melhor. O meu ponto não é transformar tudo aqui em grama. Era só tirar as partes feia. Prontinho. Agora entra o segundo passo do nosso plano. Vou voar um pouquinho para longe. Eu queria achar aquela flor vermelha dessa aqui, só que de dois andares. Eu não acho. Tem a rosinha também, só que ela não é tão bonita, eu acho. Uh, tem uma azul. Ah, mas eu prefiro a rosinha do que a azul. Opa, achei. Finalmente. Agora com elas em mãos, a gente vai até a loja do Forever. Trinta e dois ossos é dez conto. Então um pack é vinte. Pronto, tá pago. Primeira parte, fazer todos os troncos chegarem até o chão. Agora coloca a rosa aqui e simplesmente duplica elas com a farinha de osso. E agora é só meio que espalhar tudo assim. Não dá papo que eu gostei. A ideia era ficar até um pouco menos do que isso, mas dá uma preenchida no ambiente. Mano, olhando de longe aqui ó, já tem mais cor a minha base, já tá menos morta, sabe? Vamos ver a vista de quem tá aí che... Olha! Oh! Olha essa vista chegando na minha base, as florzinhas só aparecendo aqui assim, que da hora. Nossa, ficou muito bom! Agora, como a gente vai fazer uma plantação de tudo, eu acho que eu tenho que começar a arrumar esse local aqui. Até porque depois que eu arrumar o local, eu posso fazer o item secreto que vai fazer a plantação funcionar direito. Eu vou fazer o caminho por aqui dessa vez. É ó, vou fazer um caminho daqui que conectar com aqui. Nossa, vai ficar da hora. Tá, definitivamente esse é o top 10 caminhos mais simples do Brasil. Mas a ideia é boa. Eu vou fazer uma plantação mais normal aqui. Eu tava dando uma olhada no mod das essências e eu descobri uma coisa muito, muito, muito doida. Bom, vocês estão vendo que eu tenho várias plantaçõezinhas aqui, né? Vamos pegar essa daqui, que eu devo estar plantando na Turi. E como ela é uma semente simples, a gente vai poder fazer o teste. Ó, simplesmente, aqui vai ter a água e aqui vai ter a plantação. E isso daqui é a nossa plantinha crescendo. Se vocês olharem em cima, o Growth ali em cima, tá em 0%. É o quanto ela já cresceu. Na real é que de noite nenhuma planta cresce, né? Então, vamos mimir. Ih, meu cofre. Mas se vocês olharem aqui na lista de itens, além de ter as tentinhas de plantação, tem um bloco chamado Inferior Growth Accelerator. Growth era o crescimento, lembra? E assim, tem um que é do nível vermelho, que é um pouquinho complicado de fazer. Ele vai usar 4, 5, 6 essências. Mas, ele acelera tudo numa área de 60 blocos. Eu acho que vale o gasto. Pra minha sorte, no meu cofre tinha 6 essências. Agora, o resto dos itens que eu tenho lá, não posso contar. É segredo. Mas, a parte boa é, eu faço isso daqui e eu faço isso aqui. E olha só, viu? 3 blocos. A plantinha ainda está em 0%. Está escrito aqui. Growth the plant above it faster. O que é above? É acima. Bom, eu coloquei 3 nesse bloco. Espero que acelere. Na real, tem mais uma coisa que a gente pode fazer. Um regador. Esse regador serve literalmente pra gente molhar as plantinhas perto de nós. E também ajuda a crescer. E ó, tá funcionando. Já cresceu 30%. 42. E por aí vai. Mano, eu tô arando até, tô sendo umas minhoca da terra aqui. Essa aqui é toda a área que a gente pode plantar. O meu plano aqui é espalhar uma plantação gigantesca de essências. Prontinho. Agora a gente vai espalhar esse bloco aqui bem melhor. E agora a gente vai plantar as sementinhas aqui em tudo. Plantação cercada pra nenhum bicho estragar ela. Infelizmente, eu ainda não tenho o suficiente pra fazer um regador de um nível mais alto. Só que esse aqui já é bom. Ó, já tá até crescendo as coisas aqui. Sem falar que no pior dos casos, eu tenho esse fertilizante místico. Que é melhor do que qualquer coisinha de botana e pote que eu tenha que acelere o tempo. Por causa que ele é uma coisa que cresce tudo instantaneamente. E eu tenho muito disso. E é barato de fazer. Que é a coisa mais cara que usa diamante. Vamos concordar que diamante não é tão caro, né? Numa só coleta, eu já tenho um pack 2 de essência. Que é bem mais do que eu tinha antes. Eu sei que é meio feio, mas por enquanto vou colocar uma mega tocha aqui. Quatro tochas normais em cada pontinha. Na real, uma tocha normal em cada pontinha. Porque toda plantação iluminada é uma plantação boa. Enquanto a plantação tá trabalhando lá, eu também quero trabalhar aqui pra agilizar minha vida. E a maneira fácil de fazer isso é quebrando tudo. Ué, faltou um? Ah, achei. Como o meu foco é fazer armadura, eu preciso de muita essência. Então o meu plano é plantar tudo aqui nessas botanipotes só pra formar essência. Enquanto tem a plantação lá fora. Eu acho que a plantação lá fora vai ser mais eficiente. Mas eu ainda quero fazer muitas coisas pra melhorar ela. Meu plano no futuro é usar só ela. Mas pra agora eu tive uma ideia genial. E se em vez de eu ter que craftar todos os itens, eu ensinar o meu computador a fazer eles. Assim, eu não ia demorar 40 anos pra conseguir os itens. E eu ia saber quantos eu preciso pegar. O único problema aqui pra fazer craft automático, eu preciso dessa máquina, o craftador. E aqui, esse aqui é só pra fornalha. E esse aqui é pra itens normais. Eu já tenho tudo isso. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Pegar isso aqui tudo. Pegar o craftador. E evoluir ele pro nível de ferro. Prontinho, agora cabe um pouco mais de coisa. Tá, eu separei aqui todas as armaduras do nosso mod. Vamos ver se... Ah, que ótimo! É isso que eu queria fazer o teste. Tá vendo esse item aqui? Eles não existem pra mim. Mas eu posso ensinar o nosso computador a fazer. Então... Bom, vai ser muito item pra ensinar. Bom, não tem problema, né? Vamos ensinar ele a fazer. Não, pera aí que na real vai precisar de muita coisa mesmo. Calma aí. Tá, fiz até mais crafter aqui. E eu fiz um crafter só pra essa armadura agora, então. Que eu acho que vai precisar. Tá, vamos lá. Vamos começar da armadura mais básica. O primeiro de tudo, vamos ensinar a fazer uma armadura de diamante básica. Tá bom. Sabendo fazer o peitoral de diamante. Que depois, eu tenho que saber fazer esse diamante aqui também diferenciado. E a fazer a barra diferenciada. Agora, esse diamante e essa barra. Com isso, a gente já sabe fazer esse peitoral. Foi seis crafters. Vamos testar só pra garantir, né? É? Eu acho que funcionou. Fizemos ele completo. Mas, vai pro lixo. Agora, vou ensinar a fazer a essência verde. A barra verde. O peitoral verde. Eu também tinha feito, outra hora, um cristal de infusão do nível máximo. Por causa que daí, ele pode usar ilimitado e vai ser útil pra isso. Então, agora, eu sei fazer essência verde também. Tá? Peitoral verde. Confere. Essência laranja. Diamante laranja. E barra laranja. Agora, a armadura. Prontinho. Armadura completa. No caso, o peitoral completo. E como a gente tem que fazer todos os itens, menos a calça em si. Mas, o resto tudo a gente tem que fazer. É bem mais fácil. Que agora, eu só vou ensinando a fazer as partes completas. Eu consegui lotar o sistema. Agora, os capacetes. E agora, as botas. Prontinho. Temos tudo feito. Vamos ver quanto custa pra fazer uma botinha. Seguinte, eu tava dando uma olhada aqui. E por mais que eu tenha configurado esse autocraft, ele é todo bugado. E não funciona quando eu tenho que usar aquele cristalzinho no meio. Mas, aí que tá tranquilo. Por causa que eu não queria só pra saber isso. Eu queria saber a quantidade de itens que eu preciso. Então, vamos supor que eu quero fazer a bota do nível máximo. Tá aqui a resposta. 2.720. Levando em conta que eu tenho 4.000, pelo menos um eu consigo fazer. Vamos tentar. Na real, eu acho que o mais inteligente é transformar tudo na essência do nível mais alto. E depois ir diminuindo. Vamos testar. Ó. Temos dezoito da de Supremium. Oito barras. E agora eu preciso de mais 14 da vermelha. Tá. Mas, ao menos, as barras eu já tenho. Oito. Ainda bem que eu tenho 11 horas no Termina Bottle. Mas isso prova que vai precisar de mais do que imaginava. Tá. Ali ainda não tá muito bom. Então, vamos usar o método antigo. Cresçam. Cresçam. Até que rápido, pelo menos. Já tenho 500. Eu preciso de 2.500. Bom dia, gente. Também outro dia. São nove da manhã agora. Vamos ver quantas essências consegui deixar a noite toda formando e... Ah, pouquinho. Só. 9.000. Hihihi. Agora é só fazer o processo de transformar tudo em vermelha de novo. Num estrado de dedo assim. Temos 38 da vermelha. Significa que vai dar pra craftar os oito diamantes. E temos tudo pra fazer a armadura do nível vermelho. Agora entra a armadura do nível azul. Então nós pegamos todas as vermelhas e transforma em azul apenas. Manda fazer oito barrinhas. Manda fazer oito diamantes também. Prontinho. Tudo que sobrar agora vira laranja. Manda fazer oito. Manda fazer oito. Tudo que sobrar laranja, a gente transforma em verde. Manda fazer oito. E manda fazer sete. Porque eu já tenho uma aqui. Olha, eu acho que já dá pra mandar fazer a armadura completa. Vamos ver. Só o capacete agora e... É! Temos a armadura. Temos a armadura. Mano, será que ela é boa? Não, não. Eu não sei. Eu tô muito animado. Gente, eu fiz questão de nem testar ela no modo criativo pra saber como que era. Pra vocês descobrirem junto comigo o que ela faz. Eu tô animado. 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 Sai daqui, armadura diamante. Não, melhor. Vou colocar ela no lixinho aqui, ó. E mandei deletar. Mano do céu, eu tô muito animado. Bom, tirar aqui o efeito de Night Vision, né? Contemplem a armadura de Supremium. A armadura máxima dos quatro elementos. Eu ando normal. Será que eu tomo dano pra algum mob? Será que eu tomo dano pra lava? Vamos pro Nether. Vamos ver. Nether. Eu acho que é mais legal a gente pular na lava direto, né? Eu não tô com um artefato de andar na lava, então eu posso só pular aqui. No pior dos casos, a gente sai voando e torta pra não morrer. Vamos lá e... Vocês viram que o servidor crashou quando eu pulei na lava, né? E eu tava tomando dano pra fogo. Por sorte, o servidor voltou no tempo depois que crashou. Com isso, eu fui conversar com o amigo Bruninho Nitz e ele me ensinou uma coisinha. Eu descobri o porquê minha armadura tava me dando dano de fogo, sendo que era uma das armaduras mais roubadas. Primeiro de tudo, eu tenho que fazer uma Tinkering Table. Com essa Tinkering Table em mãos. Vamos colocar ela... Vamos deixar ela aqui por enquanto, depois de algum lugar bonito pra ela. Vocês podem ver que tem vários locais aqui, né? Vamos supor que eu quero pegar o meu peitoral e eu coloco ele aqui. Tem um espaço pra colocar upgrades, correto? Tem vários argumentos pra essa armadura. É uma armadura que fala muito, né? Independente. Mas enfim, tem vários. Desde, por exemplo, desde aumentar a vida até de mineração e até de voo. Sim, voo criativo, mas é meio caro. Eu não tenho as coisas ainda. Vamos testar o de vida. Eu preciso de quatro essências. Ah, eu tenho que fazer todos os níveis. Tá, eu vou ter que fazer algum ritual. Pera aí. Pronto. Temos aqui o de... Ué? Tá bom, né? Tá meio errado esse peitoral aqui, mas tudo bem. Temos aqui o de boost de vida. Eu posso fazer todos os outros, só que aqui dá muito trabalho. Então vamos testar pelo menos esse pra nossa armadura dos quatro elementos. Quero ver como que funciona também na real, né? Ah, funcionou? Vamos testar então. Ó, nossa vida tá no amarelinho. Nem ferrando. Nem ferrando. Tá, entendi como funciona. Só pra deixar bem claro. Tem de ataque extra, resistência ao fogo, mineração mais rápida e até de voo criativo. Mano, eu gostei dessa armadura. E de defesa, é claro, né? Sem falar que dá pra encantar essa armadura. É? Eu acho que essa que é uma armadura muito boa. Eu gostei dela. Armadura dos quatro elementos. Agora, vocês querem que eu de upgrade nela? Comentem aí que eu faço. Eu deixo ela tunada. Clica aqui nesse vídeo que tá da hora, hein? Confio, é sério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.